Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como pedir o cartão IT Eu vou mostrar pra vocês aí galera, na verdade duas opções Como pedir o cartão IT na função crédito e como pedir o cartão IT na função débito Então se você tá interessado aí no cartão IT, eu vou tá mostrando duas opções pra você A função débito e a função crédito Vou mostrar pra vocês aí onde que você vê pra ver se tem limite de crédito pra você Vou tá passando dicas também, caso você queira o cartão de crédito IT Vou tá passando uma dica aí pra você conseguir ser aprovado no cartão de crédito, beleza? O cartão de débito todo mundo tem direito e eu vou mostrar pra vocês como fazer a solicitação O cartão de crédito passa por análise e eu também vou mostrar onde que você solicita, beleza? Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação Dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui pra vocês E também me ajuda no crescimento do canal, combinado? Bom pessoal, vamos lá, sem mais enrolação, vou mostrar agora pra vocês como pedir o cartão IT Você vai abrir o aplicativo IT, tá? E aqui pessoal, vocês vão arrastar aqui, ó Tem esse menu aqui, você arrasta aí pro lado direito E você vai clicar nessa opção cartão da conta Chegando aqui pessoal, vai aparecer aqui o cartão físico Peça o seu cartão físico e use o saldo IT para comprar Então você clicando aqui nessa opção pedir cartão Esse aqui é o cartão físico, tá? É o cartão de débito, tá? Que você vai usar ele aí pra você fazer compras aí no débito E esse mesmo cartão aqui, tá pessoal? Esse mesmo cartão você consegue ativar a função crédito nele Caso você tiver limite de crédito, eu vou mostrar pra vocês onde que você consegue saber isso, tá? Primeiramente, você precisa ter o cartão físico Se você não tiver esse cartão físico aqui É só você clicar na opção pedir cartão E aqui pessoal, ó, vai aparecer, ó Peça seu cartão de débito para pagar nas maquininhas usando o seu saldo IT, tá? Então esse aqui é a função débito Mas não pule o vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês como pedir o cartão de crédito IT também, ok? Então é só clicar na opção pedir cartão E aí o cartão vai chegar no endereço que você fez o cadastro aqui no aplicativo IT, tá? Não vou estar mostrando isso aqui tudo pro vídeo não ficar muito longo Mas por exemplo, você clicar aqui, ó, pedir cartão Aqui pessoal, vai aparecer as informações aqui, tá? Cartão sem números impressos, livres de taxa e anuidade Então se você for aprovado no cartão de crédito, ele não tem anuidade Então tem várias informações aqui, tá vendo pessoal? Vocês clicando em pedir cartão Esse cartão, ele vai chegar na sua casa E aí você consegue estar utilizando ele na função débito, tá? Assim que esse cartão físico chegar na sua casa Você consegue usar ele no débito Francisco, eu quero agora pedir Eu quero saber se tem a função crédito disponível pra mim Então depois que você fazer o procedimento, ó, pedir o cartão Então aqui pessoal, você precisa ter R$100 no saldo IT para continuar Esse valor não será cobrado É apenas um saldo mínimo para pedir o cartão Então, olha só, eu não sabia disso, tá? Então você precisa ter R$100 na conta IT para pedir o cartão, tá? Aí você solicita o cartão Francisco, eu vou pagar R$100 no cartão? Não pessoal, é só você ler aqui, ó Esse valor não será cobrado É apenas um saldo mínimo para pedir o cartão Tem R$100 na conta? Pede o cartão físico, tá? O cartão vai chegar, não vai gastar esses R$100 seu não, tá? Pode ficar tranquilo É só para fazer a ativação da conta E esse cartão chegar no seu endereço Como eu não tenho aqui os R$100 na conta Vai aparecer aqui, ó, colocar dinheiro No seu caso, se você tiver R$100, já vai aparecer a opção pedir cartão E aí vai chegar na sua casa ali, no máximo 5 dias Chega no seu endereço Agora eu vou mostrar para vocês como saber se tem opção de crédito, tá? Agora pessoal, para vocês saberem se tem o cartão de crédito disponível para vocês É só você arrastar aqui, ó Você vai arrastar para o final, tá? Abre o aplicativo Arrasta aqui para o final Clica aqui, pessoal Nessa opção aqui, ó Ver todos, tá? Clicou aqui Vai abrir todo o menu aqui Você vai arrastar aqui para baixo também, ó E você vai procurar pela sua opção aqui, ó Cartão de crédito É nessa opção que você vai clicar Para saber se tem cartão de crédito para você Lembrando O cartão físico IT É disponível para todo mundo, tá? Você tendo R$100 aqui na conta O cartão físico na função débito Todo mundo consegue A função crédito aqui do cartão IT Vai passar por análise Olha só Clicou aqui em cartão de crédito, pessoal Ele vai fazer uma varredura Para mim, pessoal Não está disponível Ainda não conseguimos liberar o seu cartão de crédito Precisamos nos conhecer um pouco mais Enquanto isso Você vai passar por análise automática No final de mês Por oito meses Por oito meses Ou seja, pessoal Essa minha conta aqui, pessoal É uma conta nova E não é meu banco principal Então a dica que eu vou passar para vocês Para conseguir o cartão de crédito IT Movimenta a sua conta, tá? Faz pagamento Transferência Faz bastante movimentação Que aí sim Você vai conseguir o cartão de crédito Francisco O cartão de crédito IT Vai chegar outro cartão na minha casa Ou esse cartão físico Que eu já tenho Ou que eu solicitei Serve para débito e crédito Sim, pessoal Esse mesmo cartão Que você solicitou Que estava na função débito Ele vai ser utilizado Na função crédito também Se tiver disponível Que aprovou Esse mesmo cartão Você consegue ativar ele Na função crédito Também você consegue Passar esse mesmo cartão Na função débito E na função crédito Aqui, pessoal Tenho algumas dicas Dicas para aumentar Suas chances De ter um crédito aprovado Traga seu salário Suas finanças com a gente Ou seja Você trabalha em uma empresa Você faz portabilidade Para receber aqui no IT Cartão da conta Compre online Com cartão Com saldo Ou seja Lembra que eu falei para vocês O cartão de débito Esse cartão Que você recebeu Na sua casa Esse cartão Você pode estar passando No débito Você está movimentando A sua conta E tem várias informações Aqui também Aqui tem que você saber mais Mas eu não vou mostrar Aqui para o vídeo Não ficar muito longo Então para você saber Que tem Se tem cartão de crédito Disponível para você É só clicar na opção Cartão de crédito E vai aparecer aqui Se tiver Vai aparecer aqui Aí você só solicita É rapidinho Em poucos cliques Você solicitou A prova ali E você consegue usar O seu cartão Na função débito E na função crédito Aqui no IT A única diferença É que o cartão de débito Todo mundo tem direito E o cartão de crédito Vai passar por análise Nem todo mundo Vai conseguir Mas aí como falei Para vocês Movimenta a sua conta Segue essas dicas Aqui ó Que você vai conseguir Ser aprovado aí No cartão de crédito Do IT Eu espero ter ajudado Vocês de alguma forma Se eu ajudei Deixa seu like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Dessa forma Você me incentiva A trazer mais conteúdos Aqui para vocês Valeu Tamo junto E até um próximo vídeo